A CORE Energetics A CORE, ela vem do Jean-Pierre Rax Que é um grego que morou nos Estados Unidos e trabalhou com o Reich O Reich é um discípulo do Freud E o Reich criou a psicoterapia corporal Quando ele começou a entender que depois de muito trabalho de terapia Você sabe como a coisa funciona, você sabe qual a relação com a sua história de vida Com a sua infância, mas mesmo assim você não consegue mudar E o Reich percebe que no trabalho dele com os clientes À medida que eles iam expressando emoções, iam falando Coisas aconteciam no corpo Alguns lugares tensionavam, alguns lugares ficavam vermelhos A respiração se acelerava ou se aprofundava Ou ficava muito lenta, quase inexistente Ele começou a perceber essa relação do corpo com as emoções e com os pensamentos A gente às vezes fica cansado do nosso trabalho A gente fica cansado da forma como a gente lida nas nossas relações amorosas Com a nossa família Mas às vezes isso está dentro da gente, não é o outro Somos nós mesmos que estamos descontentes com alguma coisa que está em nós E a partir daí surge toda uma pesquisa bastante extensa De como a energia do corpo flui, se organiza, se bloqueia e como pode liberar Então a cora energética é uma abordagem da consciência Mas é uma abordagem também de como o corpo está Como respirar, como o corpo é construído A cora energética tem uma proposta de olhar para a pessoa E começar a identificar quais são aquelas estratégias que ela usa na vida Para evitar entrar em contato consigo mesma Uma vez que ela percebe isso, o que a gente chama de máscara É uma estrutura que ela vai usar na vida para se proteger E ela começa a se sentir confiante para abrir mão dessa máscara Ela começa a entrar em contato com a natureza mais profunda dela Com sentimentos mais profundos Às vezes forças muito difíceis de olhar Raivosas, que dão medo À medida que ela pode olhar para isso e começa a trabalhar isso Não só em termos de entendimento e compreensão Mas no corpo Entender como no corpo dela ela está presa, está amarrada, está bloqueada E como a vida dela está presa, está bloqueada, está amarrada E como as coisas que ela quer mudar, quer transformar não fluem Ela começa a mover isso Ela começa a entrar em contato com o manancial de vida e de energia que tem dentro dela Que vai mover toda a vida dela rumo à plenitude, à abundância, à alegria Às vezes a gente também tem medo dessa alegria, dessa abundância De ser muito feliz Sabe aquela coisa assim de... Boicote Tá bom demais, vai dar errado a qualquer momento Esse vai dar errado a qualquer momento é uma crença muito profunda que a gente tem Porque a gente não merece ser feliz Existe uma parte analítica, né? Realmente a gente senta, conversa Mas a sessão inteira, ela não fica só na conversa Há um momento em que a gente levanta da poltrona E a gente realmente faz exercícios Então há uma sessão em que a gente faz massagem Alguns exercícios de visualização Algumas meditações Para que a gente possa entrar em contato com o que está acontecendo internamente no meu corpo Quando uma pessoa chega no meu consultório Eu vou olhar para ela e vou ver a beleza que aquela pessoa carrega A dimensão sagrada e bonita que aquela pessoa carrega Que ela está tentando botar para fora Está tentando manifestar É um trabalho que requer coragem Requer determinação Requer paciência Mas são conquistas que são para o resto da vida Isso é algo que você vai levar para sempre É que você não só vai mudar você e sua vida Mas vai começar a mudar as pessoas e os ambientes ao seu redor Tomar essa consciência de que eu quero uma vida melhor para mim É o primeiro passo Um passo em direção à cura Dizer sim Sim para ela mesma Não é sim para o terapeuta Não é sim para ninguém É sim para ela mesma Sim para a vida Para a vida dela Sim 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 para a vida dela